A acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação e comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na cidade como no campo. A acessibilidade pode ser arquitetônica, atitudinal, comunicacional, instrumental, programática, metodológica ou tecnológica. A acessibilidade arquitetônica tem relação com fachadas de edifícios, espaços urbanos, meios de transporte, banheiros e calçadas, por exemplo. A acessibilidade atitudinal refere-se à acessibilidade sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações relacionadas às pessoas em geral. A acessibilidade comunicacional está relacionada à libras, à escrita braile e ao computador. A acessibilidade instrumental refere-se ao fim das barreiras de instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo, de trabalho, de lazer e de recriação, como exemplo, a cadeira de rodas para entrar no mar, ou adaptadores para uso do computador. A acessibilidade programática também se relaciona ao fim das barreiras, muitas vezes imperceptíveis, embutidas em políticas públicas, como leis, decretos, portarias, normas e regulamentos. A acessibilidade metodológica evita barreiras nos métodos e técnicas de estudo, de trabalho, de ação comunitária e de educação dos filhos. A acessibilidade tecnológica não é uma forma de acessibilidade específica, mas deve permear todas as demais. Acessibilidade ao alcance de todos. 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 Acessibilidade ao alcance de todos.